Olá, como vai? É incrível como a Bíblia contém passagens tão interessantes quanto misteriosas, não é mesmo? E muitas delas continuam inexplicáveis, como as que selecionamos para lhes mostrar hoje. Por mais que estudiosos se debrucem sobre as páginas do Antigo Testamento, principalmente as escritas sagradas parecem não querer mostrar o que realmente estão dizendo. Resta então acumular um grande número de suposições e discussões em muitas mesas de estudos. Afinal, por que tanto mistério? É possível que a Bíblia esconda os maiores segredos da humanidade? Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 29 de Atos, lemos que Davi, o rei, morreu e foi sepultado. Contudo, seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Isso teria sido dito pelo profeta Pedro, diante de vários israelitas. Isso significa que Davi realmente não subiu aos céus, como aconteceu a Jesus Cristo. Essa passagem nos Atos dos Apóstolos é comumente vinculada ao capítulo 5 de João, versículos 28 e 29, que diz Um pouco antes, no capítulo 3 do mesmo livro, versículo 13, lemos... Para reforçar a ideia de que qualquer outro homem, a não ser o próprio Jesus Cristo, não iria ascender ao céu, observe o que ele mesmo disse em João, capítulo 8, versículos 21 e 23. Para justificar os questionamentos feitos pelos seus apóstolos, Jesus ainda teria dito... Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Esta declaração de Jesus é realmente surpreendente e chocante, uma vez que vai contra os ensinamentos comuns da igreja em nossos tempos, que diz que os justos irão para o céu, enquanto os ímpios penarão no inferno. Bom, de acordo com a Bíblia, nem os homens mais justos que já pisaram na terra, como o rei Davi, Abraão, Enoque, Noé e tantos outros, foram direto aos céus. E você, hein? Acredita que terá a honra de ascender aos céus antes mesmo dos mais justos? Quem está certo? A Bíblia ou quem lhes transmite as palavras de forma às vezes questionável? A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, narrada nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Segundo a Bíblia, Deus decidiu enviar um dilúvio para destruir toda a humanidade e os animais, por causa de sua corrupção e violência. No entanto, Deus poupou Noé, um homem justo e fiel, e a sua família, ordenando-lhe que construísse uma grande arca de madeira, onde deveria abrigar um casal de cada espécie de animal. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua esposa, os seus três filhos, Sen, Can e Jafé, e as suas noras, além dos animais. Então choveu durante quarenta dias e quarenta noites, e as águas cobriram toda a terra, matando todos os seres vivos fora da arca. Depois de cento e cinquenta dias, as águas começaram a baixar, e a arca repousou sobre os montes de Ararat, na atual Turquia. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se havia terra seca, mas eles não encontraram lugar para pousar. Somente na terceira tentativa, a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, indicando que a vida vegetal estava se recuperando em uma terra ali por perto. Finalmente, Deus disse a Noé que saísse da arca com a sua família e os animais, e que se multiplicassem sobre a terra. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que se agradou e prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Deus estabeleceu um pacto com Noé e com toda a criação, colocando o arco-íris no céu como sinal da sua aliança. A história da arca de Noé tem sido objeto de muitas interpretações, pesquisas e especulações ao longo dos séculos. Alguns acreditam que se trata de um relato histórico e literal, e que a arca ainda existe em algum lugar, esperando ser descoberta. Outros consideram que se trata de uma alegoria ou de uma adaptação de mitos antigos sobre inundações, como o épico de Gilgamesh, da Mesopotâmia. Há também quem veja na arca um símbolo da salvação oferecida por Deus aos que creem nele, e uma profecia da vinda de Jesus Cristo, o novo Noé. Independentemente da perspectiva adotada, a história da arca de Noé nos convida a refletir sobre questões importantes, como a soberania de Deus, a responsabilidade humana, o juízo divino, a graça salvadora, a fidelidade de Deus e a esperança de um novo começo. Os filisteus, onde estão os filisteus, tão falados na Bíblia, os filisteus foram um povo que habitou a costa sul da Palestina, nos tempos bíblicos. Eles eram inimigos dos israelitas e lutaram contra eles em várias ocasiões. O filisteu mais famoso da Bíblia é o gigante Golias, que foi derrotado por Davi. Os filisteus adoravam deuses pagãos, como Dagon, Astorete e Baal, Zebubi, e não reconheciam o Deus de Israel. Jesus Cristo não teve contato direto com os filisteus, mas ele era descendente de Davi, que foi o rei que subjugou os filisteus. Os filisteus são citados na Bíblia em muitos livros, especialmente nos de teor histórico, como Juízes, Samuel, Reis e Crônicas. Eles também são mencionados nos livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Amós. Alguns dos episódios mais conhecidos envolvendo os filisteus são a captura e a devolução da Arca da Aliança, em 1 Samuel, capítulos 4 ao 6, a morte de Sansão, em Juízes, capítulo 16, a luta entre Davi e Golias, em 1 Samuel, capítulo 17, e a morte de Saul e seus filhos, no capítulo 31, de 1 Samuel. Os filisteus desapareceram como povo depois que foram conquistados pelo Império Babilônico, no século VI a.C. Supõe-se que eles tenham sido deportados para outras regiões e perderam sua identidade cultural. Há provas arqueológicas da existência dos filisteus como inscrições, cerâmicas, moedas e templos. Alguns estudiosos acreditam que os filisteus eram originários de Creta, uma ilha do mar Egeu, e que faziam parte dos chamados povos do mar, que tentaram invadir o Egito no final do 2º milênio a.C. Um grupo de arqueólogos anunciou a descoberta de um cemitério filisteu em Israel, que seria o primeiro do tipo na história. O cemitério foi encontrado em 2013, mas só foi revelado em 2016, após o fim das escavações. Os pesquisadores esperam que o achado ajude a esclarecer a origem desse povo, que é mencionado na Bíblia como inimigo dos israelitas. O cemitério contém 145 conjuntos de restos humanos, que datam dos séculos XI a.C. a VIII da mesma era. Alguns dos mortos foram enterrados com objetos pessoais, como perfumes, joias e armas. Os restos estão sendo submetidos a testes de DNA e datação por radiocarbono, para determinar sua ascendência e sua idade. Um dos líderes das equipes de escavação, Daniel Master, acreditava estar diante do que os filisteus nos deixaram como herança, tais como sua história e seus costumes. Desde 2016, todo o material que vem sendo coletado tem estado sujeito a estudos, para um dia trazer a resposta para uma das maiores questões da Bíblia. Por mais que a maioria das pessoas, especialmente as católicas cristãs, tenham um respeito enorme e o costume de adorar imagens de santos e de Jesus crucificado, talvez seja ignorado o fato de que a Bíblia condena veementemente essa prática. Você sabia disso? Ó, a questão do uso de imagens nas práticas religiosas é uma fonte de divergência entre diferentes tradições cristãs. E as interpretações podem variar. A proibição do uso de imagens está relacionada principalmente aos mandamentos do Antigo Testamento, como o segundo mandamento encontrado em Êxodo 24, 6, que diz Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Essa passagem tem sido interpretada por algumas correntes teológicas como uma proibição estrita do uso de imagens em práticas religiosas. No entanto, ao longo da história do cristianismo, as igrejas cristãs têm interpretado essas passagens de maneiras diferentes. A igreja católica, por exemplo, argumenta que as imagens não são adoradas em si mesmas, mas são usadas como meio de expressar e facilitar a devoção. A igreja católica destaca a diferença entre adoração ou latria, que é devida apenas a Deus, e veneração ou dulia, que é prestada aos santos e à Virgem Maria. As imagens na tradição católica são consideradas auxílios à devoção, destinadas a inspirar e facilitar a oração, não para substituir a adoração a Deus. Assim, a prática católica de usar imagens de rituais e devoções é justificada dentro dessa distinção teológica. É importante observar que diferentes denominações cristãs têm abordagens variadas em relação ao uso de imagens, e as interpretações podem diferir significativamente entre elas. A imagem que temos de Jesus Cristo é completamente simbólica. Sabia disso? Não há qualquer registro de que Jesus tenha tido cabelos compridos. Muito pelo contrário, Jesus nasceu e foi criado como um judeu. Sim, porque cristão ele não era, e nem mesmo católico, uma vez que tais termos surgiram um século após a morte de Jesus, e muito menos muçulmano ou budista. Judeus não tinham cabelos longos naquela época. Jesus era um homem de aparência simples. Era um homem simplório e sem questionamentos. Possuía as mesmas características na aparência que seus semelhantes judeus. Jesus, inclusive, teria encorajado Paulo a escrever o seguinte. Nem mesmo a própria natureza lhe ensina que se um homem tiver cabelo comprido, isto é uma desonra para ele. A própria aparência de Jesus é hoje bastante contestada. A representação de Jesus Cristo com características europeias é uma construção cultural que se desenvolveu ao longo dos séculos e não tem uma base histórica ou bíblica clara. A imagem popular de um Jesus com cabelos longos, pele clara e olhos azuis é, em grande parte, o resultado das influências artísticas e culturais predominantes em diferentes regiões e períodos da história. Infelizmente, nossa sociedade tem um sentimento muito negativo em relação à cor da pele e isso é bastante claro. Então, vem a pergunta. Se Jesus Cristo fosse retratado como um judeu típico da época ou se ele tivesse características africanas, será que o sucesso e a importância dele seriam os mesmos? Em outras palavras, será que a sociedade se curvaria diante de um Jesus negro? Pense, seja sincero e responda a si mesmo. É, vale a pena repensar. Somos criados o tempo todo para acreditar que o que morre é a carne, não é? Mas a alma sobrevive. Aquela alma que pertenceu a um ímpio queimará no inferno. Aquela que sempre seguiu os preceitos de Deus será salva. A ideia de que a alma é imortal tem raízes em diversas tradições religiosas e filosóficas ao longo da história. Não há uma única fonte ou autor que tenha proclamado universalmente essa crença. Mas ela está presente em várias culturas e sistemas de crença. No catolicismo, a crença na imortalidade da alma é uma parte fundamental de muitas tradições cristãs. A ideia de uma vida após a morte e a imortalidade da alma é central para a teologia cristã. Similarmente, o Islã também ensina a imortalidade da alma e a existência de uma vida após a morte. Com recompensas ou punições baseadas nas ações da pessoa em vida. Mas segundo a Bíblia, a alma não é imortal. No capítulo 18, versículo 4 de Ezequiel, lemos E um pouco adiante, no mesmo capítulo, versículo 20, lemos Bom, é isso. Se gostou do assunto, comente aí embaixo. Se quer mais tópicos como este, falando sobre os mistérios e segredos escondidos na Bíblia, fale comigo aqui embaixo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.